A comunidade que eu faço parte é composta de 350 pessoas. Você já imaginou um pastor cuidar de 350 pessoas de maneira mais próxima, viva, presente? Impossível. Por isso nós temos aqui hoje na nossa comunidade 21 pequenos grupos. E esses líderes e os seus anfitriões estão ali pastoreando semanalmente as pessoas de maneira bem próxima. Isso torna a igreja viva e presente na vida de cada um dos membros da igreja. Mas eu queria que você entendesse que se você faz parte de uma comunidade e só é alguém que tem a audiência passiva, você não está fazendo parte do corpo de Cristo verdadeiramente. O que é isso? Corpo de Cristo é um organismo vivo, onde eu sou abraçado, amado, cuidado. Isso é igreja, isso é cristianismo, isso é discipulado, gente cuidando de gente dentro dessa comunidade de amor, que são os pequenos grupos de pastoreio, de vida, de evangelismo. Esse desafio Obededon, que é o quê? Três meses o seu pequeno grupo focando naquilo que é multiplicação. Ou seja, buscar amigos para perto do seu grupo, amigos não adventistas, amigos de toda a comunidade, de relacionamento da sua igreja, da sua vida, você traz para perto de você, para perto do seu PG. Desafio Obededon, minha casa, um lar missionário. Faça da sua casa um lar missionário. A sua vida abraçando outras vidas. Gente cuidando de gente. Faça o cadastro de sua casa através do link eventos.pl.org.br. Missão Obededon, minha casa, um lar missionário.